Olá, boa tarde. O ABC do Zebu de hoje traz uma discussão sobre o acesso de pequenos produtores à genética de qualidade na pecuária. Há anos essa categoria sofre pela falta de acompanhamento técnico e também de investimentos para melhorar o rebanho. Uma realidade que está mudando e é o que você confere a partir de agora. O núcleo de sindicatos rurais de toda a região se reuniu aqui no Parque Fernando Costa. Entre os assuntos discutidos, eles buscam aumentar a força da agricultura familiar no cenário do agronegócio. Quando o seu Delvo visita a Esposebu, um dos primeiros pavilhões que ele procura é o das vacas da raça Gir. Produtor de leite no município de veríssimo, ele tira aproximadamente 80 litros de leite por dia das 19 vacas em lactação. Dá vontade de ter umas vacas dessas. Pequenos produtores de leite como o seu Delvo, quando vêem vacas como essas aqui que produzem em média 30 quilos de leite por dia, sonham em melhorar o rebanho. Mas para isso precisam de apoio e principalmente linhas de crédito para ter acesso a esses animais de qualidade. E isso está ficando cada vez mais fácil. Este ano a ABCZ abriu as portas para que os pequenos produtores tenham acesso ao material genético disponibilizado pela empresa. Uma oportunidade para que pecuaristas como o seu Delvo tenham na fazenda animais tão produtivos quanto os que ele vê nas exposições. Várias possibilidades de adquirir esse material. Através de Pronaf, através de convênios junto com o Banco Brasil. Ter um Progenética, que é uma criação do governo de estado de Minas junto com a ABCZ, que dá condições para o pequeno produtor rural, ter acesso a esse animal a financiamentos a longo prazo com juros baratos. Através da Ematec vai ao produtor, vê a necessidade dele, mostra a ele a necessidade de ele usar essa genética, cadastra, é aí que ele tem que ter o banco aprovar o cadastro dele e é vendido um touro de qualidade que ele não teria acesso. Primeiro, ele tem acesso porque hoje os grandes produtores estão produzindo todos boi de genética de ponta e essa tem que ser distribuída, até porque ela reverte em benefício dele mesmo, porque é um biseu, vem um biseu de qualidade. Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, que participou de uma reunião com representantes dos sindicatos de produtores rurais de Uberaba e região, os pequenos e médios produtores precisam tirar proveito dos avanços tecnológicos que o país já atingiu. O grande tem condição de alavancar, tem condição de crescer por si próprio, ele tem estrutura para isso, ele tem tecnologia. O pequeno não, ele depende da ajuda de governo. Nós estamos forçando e trabalhando nesse sentido, para que realmente todos os órgãos possam unir, possam agregar força para que alavancar o pequeno e dar uma condição exemplar de vida para ele. Através de pequenas ações nós possamos dobrar a produção de leite, melhorar a genética do seu rebanho através de projetos como Progenética, o sindicato, a ABCZ, o governo, a secretaria. Então são pequenas ações que a gente possa alavancar e possa estruturar e possa fazer uma revolução na agricultura e na pecuária desse estado. O interesse é melhorar. Ou melhorar ou parar de tirar leite. Eu não vou parar, vou melhorar o gado. Durante a Exposebu, a Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados reuniu aqui no Triângulo Mineiro. Nossa equipe aproveitou a agenda dos parlamentares na região e gravou uma entrevista com o deputado Paulo Pial, que você acompanha a partir de agora. Deputado, a gente começa a nossa conversa falando sobre o assunto do momento, né? Sobre o novo Código Florestal. Por que ainda não foi votado, deputado? Existe toda uma movimentação em volta disso, o apelo dos pecuaristas é grande. E por que ainda não foi votado? Bom, primeiro eu quero dar um crédito à nossa Band, que enquanto a mídia nacional só falava de meio ambiente, a Band trouxe a discussão também o lado social, que são os pequenos agricultores que ainda estão no campo, mas que poderão ser expulsos do campo, um milhão de pequenos agricultores, se aplicarmos o Código Florestal atual, e também o lado produtivo, produzir o nosso arroz, o nosso feijão, o nosso leite do dia a dia. Então essa discussão trazida pela Band fez realmente o Brasil refletir e agora nós estamos caminhando para a aprovação do projeto da Comissão Especial, chamado Projeto Deputado Aldo Rebelo. E demora, porque pela primeira vez o Brasil está discutindo a ocupação do território nacional. Ocupação com lavouras, com pasto, mas ocupação também com essa coisa importante chamada biodiversidade. plantas, animais, a nossa água. Então essa discussão é profunda e evidentemente que havia um domínio absoluto, eu diria até uma ditadura ambiental sobre essas definições e agora essa discussão veio para o Congresso, foi para a sociedade e, portanto, nós estamos nesse momento para avançar e aprovar ou não o relatório do deputado Aldo Rebelo, mas acredito que aprovaremos sim, porque isso é bom para o nosso país. O senhor então é um daqueles que acredita que é possível, com a vocação do novo código, fazer a agricultura, a produção, o campo sustentável sem atrapalhar o meio ambiente? Sem dúvida nenhuma. É possível produzir e é possível preservar e é possível até o Brasil ter o chamado novo modelo de desenvolvimento. É possível a gente caminhar para lá. Mas eu diria para você que nós, na verdade, estamos metidos numa guerra mundial. Guerra mundial pela Amazônia em primeiro lugar. De três anos para cá, pararam de falar de internacionalização da Amazônia e, evidentemente, o código florestal atual isola a Amazônia do resto do Brasil. Ele é muito antigo, né, deputado? Ele é de 1965. Então, através da Serra de Índio, através das Unidades de Conservação Estadual e Federal. E também a competência da nossa agricultura de produzir alimentos, competindo com o resto do mundo. Isso é uma guerra comercial, é a globalização que está aí. Então, eu diria para você que é absolutamente, perfeitamente possível conviver produção com preservação e conservação ambiental. A principal mudança do novo código é em relação às reservas legais. Exatamente. São as chamadas APPs, as áreas de preservação permanentes e também as reservas legais. Com relação às APPs, há uma sugestão de ajuste do código, sobretudo diminuindo a mata ciliar para os cursos d'água até 5 metros de largura, quer dizer, aqueles pequenos córregos. O restante, a tabela, fica exatamente a mesma. Melhoramos as questões do chamado topo de morro. Se a gente for aplicar o código atual, para você ter noção, nós acabamos com boa parte do café do sul de Minas, da zona da Mata Mineira, do Espírito Santo. Acabamos com a maçã de Santa Catarina, boa parte. Também a uva do Rio Grande do Sul e o arroz do Rio Grande do Sul, que abastece quase todo o Brasil, porque várzea hoje é considerada uma área de preservação permanente, um APP. E se não pode cultivar uma APP, o arroz do Rio Grande do Sul, o irrigado, está todo fora do sistema de produção. O senhor acredita que, se não for aprovado, pode começar a acontecer em todo o país o que está acontecendo em Uberaba, que o Ministério Público está pedindo essa implantação, essa, diríamos mesmo, implantação do, quer dizer, a cobrança, seria fazer valer o atual código, porque houve aí uma tentativa de assinar vários termos de ajustamento de conduta com os produtores que estão ainda irregulares. O senhor acredita que, se não votado, pode começar esse movimento em todo o país? Com certeza. Nós já estamos assistindo um terrorismo no campo. Nós temos agricultores presos porque a sua propriedade, ela foi desmatada há 50, 100 anos atrás. Nós estamos assistindo multas estratosféricas, inclusive aqui, na nossa cidade de Uberaba, aqui na nossa região, Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, porque as pessoas não têm uma reserva legal de ou não tinha mata, que isso passou a valer de 10 anos para cá, ou então a pessoa não tem o contingente de reserva preconizado. Então, lamentavelmente, nós estamos judicializando tudo nesse país, porque a partir da Constituição de 88, nós criamos uma lei muito detalhista e uma legislação que não pode ser cumprida. Então, qualquer juiz, qualquer promotor hoje pode pegar qualquer segmento da vida da sociedade e infernizar a sociedade como um todo, que é o que está acontecendo hoje no setor rural brasileiro. Um verdadeiro inferno para os produtores que não têm culpa, não são depredadores, não fizeram isso porque quiseram. E aí vem o governo, que não tem capacidade de incentivar, de apoiar, de conscientizar, de educar, de financiar para que eles realmente cumpram a lei. E aí vem o Ministério Público e algumas ordens, algumas decisões judiciais, em cima do produtor, maltratando os produtores que não cometeram sequer um crime. Então, é a judicialização da política brasileira. Eu diria mais, se não votarmos o relatório do deputado Aldo Rebelo, nós vamos, dentro de pouco tempo, assistir a fome no mundo. Não digo nem no Brasil, porque se a ONU diz que o mundo tem que produzir 20% mais de alimentos nos próximos 10 anos, é um dado da FAO, o Brasil tem que contribuir com 40%. Se engessarmos o Brasil e não puder produzir, vai faltar alimento, inclusive, para nós aqui brasileiros, com certeza. Nós estamos há pouco menos de um mês aí da Exposebu e a Comissão de Agricultura deve se reunir na feira. O senhor acha que essa reunião, dentro da Exposebu, fortalece a votação do Código? Olha, com certeza. Se acredito que no mês de abril nós damos conta de votar o relatório do deputado Aldo Rebelo na Câmara. Terá que passar pelo Senado. A nossa marca é maio, portanto, a expulsão é no início de maio. Possivelmente o Senado não votou ainda, apesar de que o Senado já fez reuniões da Comissão de Agricultura e Comissão do Meio Ambiente, conjunta, para discutir o Código, mesmo o projeto não estando lá ainda. Agora, se não tivesse sido votado no Senado ainda, com certeza será um tema muito importante para a gente tratar aqui com a presença da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Quero tocar num outro assunto com o senhor, que também envolve produção e também envolve o Ministério Público, que é a comercialização, a produção e a comercialização do queijo artesanal. É um produto da região, aqui em Minas, então é muito forte. O senhor acredita que está faltando esclarecimento da classe produtora? O Ministério Público está sendo muito ostensivo, porque foi dado um prazo de 60 dias para os produtores se adequarem e depois devem assinar um termo de ajustamento de conduta para entrar, para valer com essa normatização. O senhor acha certo? O senhor acha errado? Está tendo desequilíbrio ou é o caminho? Olha, eu acho que nós vamos ter que propor mudar o nome de Uberaba. Ao invés de chamar Uberaba, nós vamos chamar essa cidade de Remanso. Remanso é onde encosta tudo que quer a perfeição. Eu digo isso porque já tivemos uma operação da Polícia Federal chamada Operação Ouro Branco, que atingiu aqui a nossa Copervale. Uma operação absolutamente desnecessária, como foi desnecessária essa operação da apreensão do queijo. Isso é uma cultura, eu diria, centenária, que existe. Claro que ninguém quer produto que não tenha o mínimo de higiene. Mas, volta a repetir novamente, o governo não tem capacidade para educar, conscientizar, fazer uma produção sustentável, apoiando com financiamento. E, portanto, aí vem o próprio governo, através do Ministério Público, fazendo as ações de cumprimento da lei. É de uma inoportunidade extrema. Então, felizmente, o promotor, o doutor Carlos Valera, está aceitando mais um tempo. Teve o bom senso de aceitar mais um tempo para uma adequação. E de maneira que isso tem que ser cobrado para o Brasil inteiro. Não é possível cobrar apenas da regional de Uberaba e o resto do Brasil poder fazer o queijo nas mesmas condições aqui de Uberaba. Mas, vamos avançar. Acho que a legislação, nesse sentido, tem até o papel de fazer o ajuste e o avanço. Porque nós precisamos de melhorar a nossa qualidade, sim. Mas, não é dessa forma, maltratando pessoas, que nós vamos resolver o problema. O ABC do Zebu vai para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais notícias, direto do Parque Fernando Costa. É já, já! Música 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 Música